Olá, meu nome é Ana Paula Lino, eu sou especialista em revitalização ambiental e paisagismo e hoje eu vou falar de uma orquídea que eu amo e eu tenho certeza que vocês também se não tem, vai passar às vezes a colecionar ela também e a ter é a orquídea grapete ou espatoglotes ou tem gente que chama cheiro de uva por quê? Porque de manhã ela tem esse cheirinho de uva mesmo, uma delícia nós não temos só essa unguiculata, nós temos também a plicata a plicata minha não está florida, espatoglotes plicata, não está florida mas a flor dela é muito diferente, são cores mais claras, várias tonalidades mas essa espatoglotes não tem o cheirinho de uva o cheirinho de uva é essa espatoglotes grapete ou cheirinho de uva só ela tem cheiro característico, se quiser o cheirinho de uva é essa roxinha nessa tonalidade as outras espécies que são mais ou menos 50 espécies de espatoglotes nós temos também a quimbaliana, outras várias cores, branca, amarela, rosa não tem esse perfume, elas vêm principalmente do sul asiático gostam de climas tropicais, não gostam de geada e a altura mais ou menos fica em torno de 25, 30 centímetros a plicata fica mais alta, muita gente usa onde essas orquídeas? no jardim, por que? não são orquídeas epífitas, a maioria das orquídeas do mundo inteiro são epífitas gostam de ficar lá em cima das árvores, olha essa valquiriana são epífitas, o meu cultivo é em pedra brita que é inerte e excelente para o cultivo das epífitas as espatoglotes são orquídeas terrícolas, é isso mesmo, gostam de ficar ali no solo, no jardim não gostam de ser cultivadas em casca de pinos, tipos de coco e pedra brita, nada disso elas são terrícolas de terra Ana, quais mais são terrícolas? eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem quais são terrícolas nós temos o cimbídeo, nós temos a orquídea sapatinho quem não conhece a orquídea bambu que tem tanto em jardim então, essa daqui a gente usa muito em jardim por que? porque quando ela não está com flor, ela floresce muitas vezes ao ano muita floração, dura muita floração é interessante que a floração é sequencial vai florindo, vai florindo, vai florindo e sempre aí tem flores novas é interessante as folhas parecem folhas de palmeiras então, as folhas também são muito bonitas são muito cultivadas em jardins em jardineiras, um amigo mandou uma foto olha essas picatas, essas coloridas, espatoglotes picatas na jardineira nós temos em bacias como elas crescem muito, dão muito volume então, geralmente a gente coloca num vaso maior então, nós vamos fazer aqui na prática como que vocês vão fazer muda dela é divisão de torceira hoje eu não vou mexer nessa cheirinho de uva por que está com flor Ana, posso fazer mudas, replantio com a flor, pode só que a flor vai durar menos não prejudica a planta o ideal para qualquer replante de orquídeas é fazer após a floração então, como essa aqui não está florida nós vamos fazer a prática nela e se você está gostando do vídeo deixa o like que é muito importante para o canal crescer e também se inscreva aqui no canal eu posto três vídeos por semana daí você vai ser avisado e vem correndo assistir como que nós vamos fazer então aqui a divisão de torceira depois eu vou falar para vocês o que que não tolera essa orquídea o que que ela realmente morre vou falar da luz, adubação tudo direitinho vamos lá para a prática nós vamos primeiro irrigar então, eu irriguei qualquer orquídea a gente rega primeiro para que as raízes fiquem maleáveis vocês estão vendo aqui que em volta do pseudo-bulbo tem essas casquinhas não gosto de tirar especificamente dessa orquídea porque costuma, como são muitos a danificar então, pode deixar as casquinhas secas então, nós vamos fazer o seguinte vamos tirar como se estivesse tirando um bolo da forma se as raízes estiverem boas legais não é preciso a gente tirar o substrato como a gente faz com as outras orquídeas as epífitas podemos deixar aqui, a regra é a mesma no mínimo três pseudo-bulbos coloque quatro, cinco para garantia eu não quero dividir muito eu gosto das minhas orquídeas grandes, cheias que eu não comercializo então, é só para ficar aqui no orquidário olha como que elas estão lindas é só para ficar aqui mesmo então, eu gosto delas bastante cheias para ficar cheias de flores bem bonitas então, nós vamos fazer a divisão de torcer olha como que está legal a gente dividir aqui a gente olha aí a planta você pode começar a dividir com a mão se você quiser uma faca bem afiada uma tesoura de poda a tesoura de poda sempre limpa e afiada pronto fizemos então duas partes poderia dividir mais? poderia aqui daria aqui daria muitas mudas talvez umas seis mudas aqui ó uma quatro pseudobulbos aqui tem quatro duas aqui três quatro cinco mudas aqui daria então, como eu gosto dela maior qual é o substrato para as orquídeas terrícolas? assim como eu já postei aqui o vídeo de simbídeo já postei o vídeo de orquídea sapatinho terrícolas pelos meus anos de cultivo eu vejo que dá muito certo com metade de areia grossa de construção areia grossa de construção e metade humus de minhoca humus de minhoca é muito rico em nutrientes a mistura tem que ser bastante homogênea coloquei aqui no meu vasinho pedra brita um para drenagem e agora nós vamos colocar a nossa o nosso substrato próprio para terrícolas essa altura está ótimo agora agora vamos completar e encerrar o plantio dá esses batidinhos para que tudo se acomode e nós vamos regar bastante na hora do plantio regar bastante assim que acabar aqui nós vamos já fazer a adubação eu uso o nutriorque que é um dos únicos aí adubos no país que é completo ele também é enraizador então a gente coloca já o adubo que garante aí o enraizamento mais rápido e mais saudável agora vocês podem etiquetar etiquetar cadê meu etiquetinho vocês podem etiquetar o vasinho depois eu etiqueto a outra e planto porque eu vou plantar a outra também outro vasinho e vocês essas etiquetas vocês encontram aqui na internet ou floricultura e a caneta própria para isso aqui também vocês encontram que não sai em água se vocês não tem essa caneta pode vocês podem escrever com lápis como que é a luz essa orquídea é de sol pleno sol o dia todo só que em lugares muito quentes do país o país é muito grande o que que acontece as folhas ficam muito amarelas ela não fica tão bonita então eu oriento a lugares muito quentes colocar no sol direto da manhã agora em regiões mais de climas mais amenos do país pode ser colocada no sol o dia todo como que a rega atenção você vai regar quando o substrato em cima começar a secar não precisa esperar o substrato secar todo então você vai deixar um substrato levemente úmido então coloca o dedinho e um substrato levemente úmido ela não tolera encharcamento o que mata muito essas orquídeas patoglotes o que mata demais é o encharcamento excesso de água então vamos evitar a brita vai ajudar na drenagem a areia grossa vai ajudar então não exagere na rega adubação eu vou continuar usando o nutriorque conforme eu uso aqui então ele pode ser usado uma vez por semana ou de 15 em 15 dias então se você usar o nutriorque de 15 em 15 dias ela vai estar muito nutrida e não precisa de fazer mais nada só o nutriorque já supri todas as necessidades das orquídeas e quando que você vai fazer o replantio quando ela estiver saindo do vaso não tiver brotações novas não tiver jamais florindo quando você vê que o substrato está velho você já faz o replantio muito resistente a questão de pragas e doenças se você vê que acometeu alguma praga ou doença já isola já trata e isolar das outras plantas para não pegar eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo para as pessoas que você acha um amigo sua amiga que vai gostar de saber como que vai cultivar a orquídea grapete e onde encontrar olha essa daqui ela é mais fácil de ser encontrada do que as outras então você pode encomendar em floricultura tanto a espatoglotes a unguiculata como a aplicata como a quimbaleana pode encomendar em floricultura em exposições você vê muito tem muito site de confiança na internet então se você não encontrar faça aí a sua encomenda então se você quer uma orquídea que floresce muito e rápido ao contrário das outras orquídeas encontrou a grapete que é uma orquídea que floresce muito além desse cheiro delicioso de uva gratidão por ter visto esse vídeo até aqui não fique com dúvida deixe suas dúvidas nos comentários abaixo observe se tem muitos dias que eu postei esse vídeo se tiver você pode colocar sua dúvida lá no direct do meu instagram porque lá eu converso com vocês todos os dias um beijo no seu coração e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.